Essa nossa última mesa foi realmente espetacular, com essas mulheres bravas aí, a Rita Serrano e a Erika, e também o Emanuel, que eu acho, não sei se a gente não está errando nos cálculos, mas ele é o único colega que participou de todos os 37 Conecef e está aqui de novo, então muito legal essa história toda que eles carregam e continuam construindo. E essa mesa agora é para nós pensar lá na frente, né, Fausto? O nome da mesa, deixa eu achar aqui, que a Fabi falou, mas eu não decorei, A Caixa que Queremos para o Futuro do Brasil. Então temos aí de convidado, diretor técnico do Jazz, Fausto, que vai nos ajudar aí a falar sobre esse assunto tão importante. 20 minutos, né, a gente cuida aqui pra ti, depois a gente abre algumas inscrições e aí se tu puder, tu tiver ainda com o tempo, porque eu sei que está corrido, a gente faz algumas considerações. Raquel, só fazendo uma interrompensãozinha na fala, acho que o Márcio está entrando e chamar também o Edgar, que agora ele está na sala. Beleza. Nosso querido presidente da Finacef. Para mim não apareceu aqui. Não, o Edgar não está entre nós. Olha que ele está, porque ele me mandou no zap. Edgar, levanta a mãozinha, porque aí o pessoal te acha. Aproveitando, a Vivian colocou aqui no comentário, né, para quem não assistiu ainda o documentário, não toque meu companheiro dessa história que eles contaram das demissões. É muito bom, foi produzido pela FENAI e está disponível já nas plataformas. Eu encontrei no YouTube, não sei se é legal. O Edgar estava com outro nome, é a Finacef, e já foi chamado. Raquel, pode passar a palavra para o Fausto? Beleza, vamos começar então, aí o Edgar vai entrando no decorrer da fala do Fausto. Sem problema. Primeiro, então, primeiro, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Reginaldo, Castro, enfim, tem bastante gente aqui conhecida, Rafael. Primeiro, agradecer a possibilidade de conversar aqui com vocês num debate tão importante, sobre uma questão tão fundamental nesse encontro aí, nesse 37º com o Nessef. até porque talvez essa discussão seja uma das grandes questões colocadas para a gente para pensar um pouco o futuro. E é bom lembrar, a gente sempre inicia essas conversas que não dá para pensar o futuro sem olhar um pouquinho o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com a própria Caixa, o próprio tamanho da Caixa, o quanto ela é importante para a nossa realidade e o quanto ela vai ser importante num projeto diferente de país. E a gente espera, quiçá a gente comece a implementá-lo muito rapidamente, mas sabendo que, antes de mais nada, o que a gente precisa mesmo neste momento é resistir, 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 resistir e virar o jogo. Acho que esse é o nosso grande objetivo. Já a Érica lembrou bem aqui, nós estamos no meio de um embate, um embate não é pequeno, e um embate não é só com o governo Bolsonaro, um embate é também com uma parte importante do Congresso Nacional e uma parte, enfim, da sociedade brasileira que olha para o Estado brasileiro a partir da lógica privada. Foi falado muito aqui da PEC 32, foi lembrado dela, eu gosto sempre de insistir que a PEC 32 é um dos, das grandes alterações que estão propondo e que estão tramitando no Congresso Nacional para mudar o Estado brasileiro, para transformar o Estado que a gente conhece, o Estado que foi a duras penas conquistado ali no final da ditadura e a partir da Constituição de 88, e a gente vem construindo ele a duras penas também, desde então, num Estado basicamente vinculado à iniciativa privada, ao interesse, não mais do que 30% da sociedade brasileira, vinculado ao capital internacional e não ao bem-estar comum da população brasileira, ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento nacional, econômico e social. Então, acho que esse é o primeiro dado. Tem essa caixa para o futuro, é certamente pensar um outro projeto de desenvolvimento que não é o projeto que está aí, que não é o projeto que está sendo implementado e pior, não é nem um projeto implementado, é um projeto de desconstrução e desmonte do que a gente está vivendo. Eu vou compartilhar com vocês só alguns números para a gente pensar toda vez que convida o GESA, sempre quer olhar um pouquinho de número, pensar um pouquinho, porque isso ajuda a gente a falar um pouquinho para frente. Eu, quando falo da caixa econômica, e para mim é sempre muito importante, muito especial, a caixa econômica é muito mais do que um banco. Eu acho que isso é a primeira constatação que a gente tem que ter. A caixa econômica tem entre uma das suas atividades uma parte de banco, mas a caixa é, de certo modo, uma grande instituição e ela é, sem sombra de dúvida, uma grande agência pública. Agência no sentido de aquele ente público que leva serviço necessário, é um conjunto bastante significativo da população brasileira. e eu acho que esse caráter público, esse social da caixa precisa ser enfatizado, precisa ser colocado e ele precisa ser priorizado. Ser priorizado nos projetos, quando a gente fala da caixa, ser priorizado nas nossas falas, ser priorizado na compreensão da sociedade brasileira do que a caixa econômica federal. Lembrando, a caixa econômica federal é muito mais que um banco. Eu acho que é o oposto do recado que, por exemplo, o atual presidente da caixa fico o tempo todo tentando dizer que a caixa teve mais lucro, que a caixa teve mais isso, que a caixa é um banco. Não, o lucro da caixa talvez seja o menos importante do ponto de vista financeiro. Eu vou falar do lucro também, mas o mais importante para nós é o resultado social de uma instituição que vem construindo o Brasil. E mais do que isso, construindo o Brasil para os mais pobres. E é isso que é bastante importante. É ela que chega onde os outros não querem chegar. É ela que leva o benefício que outros não querem levar. Nós estamos fazendo esse debate agora com a questão dos correios e é a mesma coisa. Quando a gente está olhando para a Caixa Econômica Federal, para os correios, para a Petrobras, para a Eletrobras, o que a gente vê é muito mais do que uma empresa, muito mais do que uma busca desenfreada pelo lucro. É, acima de tudo, o bem-estar da sociedade, o bem-estar do país e um projeto de independência de nação. Mas vamos lá só compartilhar um pouquinho, pensar um pouquinho juntos o que significa os bancos públicos. Bem, primeiro que é importante a gente chamar a atenção. Os bancos públicos têm um papel bastante importante na sociedade brasileira, seja no crédito, seja no lugar que chega. Mas só com relação ao crédito, 45% dos créditos vêm nos bancos públicos. Agora, o que chama mais a atenção para nós, que é bastante importante, é a participação nos estados mais pobres. Ou seja, os bancos públicos no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, é quase que absoluto. Isso vai mostrando o quanto a iniciativa privada, na verdade, ela não está muito preocupada se tem que chegar onde não tem que chegar. Essas são as coisas que nós fizemos recentemente agora com a Ação dos Correios. A iniciativa privada vai onde tiver a maior taxa de lucro e ela vai, sim, deixar desassistido as regiões mais pobres. Esse dado, para nós, é muito, muito forte. o que significa a participação dos bancos públicos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? A concentração do setor privado está na região Sul-Sudeste, muito claramente. Eu acho que a outra questão também importante para a gente pensar um pouquinho aqui, de novo, pegar a rede de atendimentos. Quando a gente olha a rede de atendimentos, a lógica é a mesma. Quando a gente vai olhar de novo, a gente vai ver que mais de 60% das agências nas regiões mais pobres, de Novo Norte, Nordeste, Centro-Oeste e até no Sul vem dos bancos públicos. E quanto mais profundo a gente vai para o Brasil, mais longe estão os bancos privados. Isso é um dado para a gente compreender que a ideia de que acessar crédito, acessar banco é fundamental para a cidadania de um país, para a cidadania de uma pessoa, de uma família, a gente vai vendo qual é o papel dos bancos públicos no Brasil. Então, acho que esse é um primeiro dado. Outro dado que a gente tem falado também é que os bancos públicos têm um papel muito significativo quando a gente fala de atuação anticíclica. Ou seja, essa atuação que nos momentos de crise e no capitalismo nós vamos viver muitas, faz parte da essência do capitalismo, momentos de crescimento e momentos de crise, são os bancos públicos que viabilizam aquele funding, que viabiliza aquele empurrão, que viabiliza aquela capacidade da atuação para tirar o país da recessão, para tirar o país da baixa do crédito, para tirar o país ali daquele momento mais complicado. Pensar banco público é, antes de mais nada, pensar estrutura de país, pensar lógica de desenvolvimento econômico e pensar para frente. Então, não dá para a gente pensar um país como o Brasil numa economia tipicamente dependente no terceiro mundo sem pensar que o banco público tem um papel fundamental. E aí, são diversos, mas, inclusive, a lógica econômica tão falada pela iniciativa privada, um país como o Brasil sem banco público muito provavelmente seria um país manco, um país incapaz de conseguir gerar o crédito, as operações financeiras e o impulso necessário em diversos momentos da nossa economia. Bem, quando a gente olha um pouquinho, bem, a outra questão é que já foi falado, é quanto que, de fato, os bancos lucram e quanto, de fato, é repassado para o Tesouro Nacional. Isso é um dado que se fala muito pouco. os bancos públicos no Brasil, primeiro, e são lucrativos. Ponto. Óbvio, o setor financeiro no Brasil todo é muito lucrativo, até porque, com essa economia lógica, liberal, organizada para o mercado financeiro, todos eles vão ganhar muito, se ganha muito dinheiro com o banco no Brasil. Porém, tem uma diferença bastante importante, os dividendos que são repassados para o Tesouro Nacional. Esse é um dado que a gente precisa reafirmar a todo momento. Não é só o banco garantir lucratividade, bem, banco que não garante lucratividade, sinceramente, não é mais banco no Brasil. É muito fácil oferir lucro em banco do sistema financeiro brasileiro. Agora, por outro lado, aquele que, de fato, repassa parte desses lucros para a sociedade e, por dentro do Tesouro, ele se transforma em recursos para a própria sociedade, só os bancos públicos vão fazer. E eu acho que é importante que a gente ressalte isso. Não é só gerar lucro, mas é gerar lucro com que sentido e para quê. E os bancos públicos têm um papel fundamental nisso. É importante que a gente lembre disso. Números da Caixa. Falar da Caixa para quem é da Caixa é até de um tanto quanto redundante. Então, me perdoe se eu falar coisas que vocês conhecem, certamente vocês conhecem muito melhor do que eu, mas a Caixa é responsável por mais de 20% de todo o crédito no país. Na pessoa física, 27%, 10% da pessoa jurídica, mas chama a atenção que quase 70% do crédito imobiliário vem da Caixa e é fundamental porque este crédito imobiliário ele é focado, ele está sim nas famílias mais pobres, ele está sim naqueles que muitas vezes dificilmente acessariam financiamento imobiliário se não fosse por dentro de um banco público. Acho que isso é muito, muito importante. 18% das agências bancárias do país e 16% dos trabalhadores bancários do país. Eu quero chamar a atenção nesses 18% das agências bancárias porque quando a gente fala, às vezes pode falar mas é menos de 20%? Sim, mas aonde está a Caixa? Aonde está essa agência da Caixa? Essa agência da Caixa está aonde ninguém quer estar. Ela está naquele lugar do rincão do país que se a Caixa não estivesse, muito provavelmente os benefícios não chegariam, a concessão de crédito imobiliário não chegaria, não chegaria a ação social que é tão fundamental para o Brasil. Bem, números grandes, mais números grandes. A atuação da Caixa na pandemia ajuda a gente a entender o que é isso. Foram mais de 120 milhões de pessoas atendidas num curto espaço de tempo. Eu pergunto qual banco privado teria a competência de fazer o que foi feito, por exemplo, no auxílio emergencial. Chegar com um recurso para quase 70 milhões de pessoas não é pouca coisa, é muita coisa. A Caixa movimentou ao longo da pandemia quase 400 bilhões de reais. Se não fosse a Caixa chegando nos rincões desse país, muito provavelmente a situação pandêmica que é caótica, que é ruim, que é essa política de morte que o Bolsonaro colocou seria certamente muito, muito pior. Vale lembrar que o auxílio emergencial não foi uma concessão desse atual governo. Foi conquistado pelo movimento sindical, conquistado pelos movimentos sociais. Mas há duras penas no Congresso Nacional e, como a própria deputada lembrou, o papel que a Caixa teve em viabilizar tudo isso foi fundamental. Eu insisto, dificilmente o banco privado faria no tempo que foi feito e com a competência que foi feita e com a capilaridade que foi feita. Porque acho que isso é muito importante. Não adianta só fazer a operação, você tem que chegar, o dinheiro tem que sair e a Caixa tem condições de fazer isso. Com relação à pessoa jurídica, nós tivemos aí alguma coisa perto de 34 bilhões de reais via Pronamp, via FGI, via FAMP e que também foi fundamental para fazer aquilo que eu lembrei, é importante a Caixa para dar esse passo seguinte. Muito bem, qual que é o nosso drama hoje? O nosso drama é que a gente vem claramente hoje no movimento de redução da participação dos bancos públicos na concessão de crédito, no sistema financeiro como um todo, com uma clara política deste governo de repassar boa parte das operações do setor público para o setor privado. Isso é um dado, isso é bastante atenção, nos chama atenção e a gente precisa se preocupar sim. Perder participação no sistema financeiro, tanto do Caixa quanto do Banco do Brasil, é de certo modo que a gente está vendo o que está acontecendo com a Petrobras. Nem sempre a privatização é uma privatização direta, a privatização acontece às vezes em partes e acontece retirando a importância do sistema. Isso vai mostrando um pouquinho, chama muito a atenção como a Caixa vem perdendo participação comercial. Eu insisto, é óbvio que a função primeira da Caixa não é a função comercial, a função comercial é um dos braços da Caixa, mas claramente há um movimento deste governo de redução da participação e transferência disso para a iniciativa privada. Bem, inevitavelmente isso vai impactar no número de trabalhadores da Caixa que vem se reduzindo rapidamente e aí são quase 19 mil trabalhadores a menos desde 2014 num processo muito acelerado principalmente a partir do golpe de 2016. A última questão, Bérica e Raquel para depois falar um pouquinho do futuro rapidinho é lembrar uma questão fundamental. A Caixa é a gestora do fundo de garantia que é um dos dois maiores fundos públicos que o Brasil detém. E lembrando, o FGTS está sendo desconstruído pelo atual governo. E ele está sendo desconstruído por uma série de políticas eu não vou passar todas elas, mas uma delas é a mudança da retirada dos saques a lógica dos saques extraordinários uma clara perda de capacidade financeira do fundo isso tudo está em movimento e a gente precisa chamar atenção, a gente precisa denunciar porque isso é o que viabiliza de fato chegar financiamento imobiliário para aqueles que mais precisam. Tem um conjunto de projetos de lei hoje tramitando no Congresso Nacional com relação à redução do papel do FGTS e se não tomar cuidado a sua própria extinção. Nós temos que controlar, nós temos que trabalhar, nós temos que minimamente vigiar o que está acontecendo com o FGTS e isso é também um papel da Caixa. E por fim a própria lógica de distribuição de recursos do FGTS é algo que precisa ser olhado com cuidado. É óbvio que o trabalhador quer uma rentabilidade melhor, precisa de uma rentabilidade melhor, mas vamos lembrar que a rentabilidade do trabalhador do fundo inevitavelmente impacta no crédito imobiliário ali para frente. Eu queria só caminhar um pouquinho para frente, terminar um pouquinho a minha fala, Raquel, eu queria refletir com vocês algumas questões. O que me foi encomendado é isso, vamos dar uma olhada na Caixa e vamos pensar para frente. Primeiro, a gente precisa inevitavelmente enfatizar o papel social do banco. eu acho que nós precisamos inverter o debate, o debate, todo o debate liberal, e muitas vezes até nós estamos contraformos a esse debate, nós vamos falar da viabilidade da Caixa, enquanto a Caixa lucra, do quanto a Caixa é importante, a Caixa é importante para tudo isso. Primeiro, ela não dá prejuízo, ela dá lucro, ela dá recurso para o Tesouro, isso já é sabido, mas nós precisamos ter muito claro que o papel da Caixa é muito mais que o banco. Eu acho que é fundamental que a gente deixe bem claro para a população brasileira que se não tiver a Caixa Econômica Federal, se a Caixa Econômica Federal não for um banco público com caráter social e de agência pública como a Caixa tem, nós não teremos distribuição de renda nesse país. Acessar crédito, acessar banco, acessar conta, movimentação, acessar benefício, ferramenta de distribuição de benefício é essencial num projeto de desenvolvimento econômico, mas principalmente num projeto social. A Caixa precisa dar, nós, não é a Caixa, nós precisamos levar esse discurso para a população brasileira. Nós estamos sentindo o drama dessa discussão com relação aos Correios. A população não está entendendo o que significa a privatização dos Correios. E não é o cara que mora em São Paulo, não é o cara que mora em Porto Alegre, não é o cara que mora em Brasília. Nós estamos falando daquele sujeito que mora num fundão do Brasil, em que só os Correios chegam, só a Caixa Econômica chega, só a BR distribuidora de combustível chega. E nós precisamos ser isso. Esse fundão do Brasil, que é uma parte significativa do nosso desenvolvimento, do nosso bem-estar, passa pelas agências públicas, passa pelas estatais, passa pelas organizações públicas. Se nós não conseguimos mostrar isso para a sociedade, nós vamos ter muita dificuldade de compreender e construir um novo projeto para que ele compreenda. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já estamos assistindo uma recentralização regional do desenvolvimento brasileiro. No pós-pandemia começa a aparecer, óbvio, novos focos de crescimento econômico, é razoável, o Brasil vem com uma queda de mais de 4% do PIB, mas o que nós estamos assistindo é que esse crescimento de novo está se concentrando nos estados sul, no sudeste, principalmente São Paulo. E aí tem a ver com a lógica das estatais, principalmente de um lado a Eletrobras e Petrobras. Quando eles começam a sair dos estados no nordeste, o que acontece com o PIB do nordeste, o que acontece com o desenvolvimento nordeste, ele vai simplesmente se dissolvendo. As empresas, inclusive, que estavam no nordeste começam a se renovar, novamente, se realocar para o interior do sudeste. Isso é fundamental que a gente explique para o conjunto da população. sem as estatais, nós perdemos a capacidade de, de fato, interferir na lógica de distribuição regional da riqueza e de reconstrução do nosso país. A Caixa terá um papel fundamental no retorno desse processo de investimento, na lógica da gente pensar um Brasil mais justo, mais igualitário e mais equântimo do ponto de vista regional. É por dentro da Caixa, por dentro de um banco como a Caixa, como o Banco do Brasil e o próprio BNDES, que a gente vai conseguir manobrar investimentos, a gente vai conseguir reorganizar lógicas de recursos que, de alguma forma, vão impulsionar um crescimento mais descentralizado. Então, Raquel, olhando um pouco para esse sentido, eu quero chamar a atenção no último elemento também. Nós estamos no meio de uma enorme revolução tecnológica. O Brasil está mudando e não só o Brasil, o mundo está mudando, a pandemia acelerou, acelerou muito essas mudanças e chama a atenção que essas mudanças passam, obviamente, pela tecnologia, mas elas passam, inevitavelmente, por duas áreas muito importantes, o setor financeiro e o setor de logística. E chama a atenção que a principal bola da vez da privatização é Correios. Significa o quê? Distribuição de mercadorias, encomendas, recartas, etc, etc. Ou seja, logística pesada. De outro lado, o setor financeiro que está sendo atacado duramente, a caixa em especial. Ou seja, olhando o futuro, seria inevitável que o Estado vai ter que ter instrumentos para poder lidar de um lado com logística e de outro lado com o setor financeiro. E são esses que estão sendo vendidos. O terceiro é a energia. O grande embate hoje no mundo é o embate por energia e o embate por água. O que nós estamos vendendo? Eletrobras de um lado, sistema Eletrobras de outro que controla a energia e a água no Brasil. Então, quando a gente vai olhando, olhar o novo mundo que surge pós-pandemia, inevitavelmente, a gente vai vendo o que está sendo vendido. Então, de um lado, todo o setor energético, setor de distribuição, setor financeiro e, por último, os nossos direitos sociais. E aí, lembrando, este é o projeto desse atual governo e não só desse governo, de outros, inclusive, que se dizem contra o governo, mas do ponto de vista econômico tem a mesma visão, que, de alguma forma, é transferir para a iniciativa privada o que vai surgir de novo e o que vai impulsionar as grandes disputas no mundo. Não é à toa que teve o golpe de 2016. Eu sempre insisto, o golpe de 2016 foi uma contra-revolução. Mas, para ser uma contra-revolução, é porque nós estávamos fazendo uma revolução nesse país. E foi essa revolução nesse país, de mudança da estrutura econômica e social desse país, que foi interrompida em 2016. E é ela que nós vamos buscar de novo, muito provavelmente, no ano que vem, mas é contra ela que diversos atores econômicos nacionais e internacionais se colocaram contra. Então, esse desmonte tem a ver com a inviabilização de um outro projeto. É muito mais fácil, por incrível que pareça, você ganhar uma eleição do que você reimplementar um projeto econômico e social. Então, para encerrar a minha fala, eu digo, primeiro, nós precisamos resistir. Resistir, resistir e resistir. E saber jogar, saber o que é estratégico, saber aquilo que precisa ser preservado, mesmo que a gente possa inevitavelmente perder alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é o núcleo duro, aquilo que é essencial para a gente poder retomar um projeto que foi interrompido em um projeto que, de certo modo, a gente acredita e que, de alguma forma, os grandes interesses quiseram suplantar. Bem, eu espero ter ajudado um pouquinho, Raquel, só com um pouco de informação. as informações, eu já vi que várias pessoas pedindo as tabelas, etc., isso não tem nenhum problema. Acabando aqui, eu já passo aqui para vocês aqui pelo WhatsApp para vocês distribuírem. Nós estamos abertos aqui ao debate. Agradeço muito, de novo, a possibilidade de conversar com vocês. Estamos juntos aí nessa batalha, nessa lógica de resistência que a cada momento é o momento para a gente segurar, para a gente se manifestar, para a gente minimamente tentar reverter o cenário que nós estamos vivendo. Obrigado de novo e até uma próxima. Show! Obrigada, Fausto!